Muito obrigado por você se juntar comigo, eu estou aqui de volta com Sons of the Forest e eu tô aqui do lado leste do pico, nós passamos no último jogo a esse pico eu vou dar uma explorada no mapa pra cá, pra essa região, tem vários pontos interessantes eu acho que eu vou conseguir explorar pelo menos um cara, talvez dois pontos aí aqui na frente tá aquela caverna que eu ia fazer minha fogueira, mas resolvi fazer fogueira aqui dormindo nessa barraca aqui, já tem tudo pronto, tá tudo salvo, me alimentei e vamos começar a caminhar antes de começar, quero pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal pessoal faça isso, você tá me ajudando muito, o canal você bomba aí o canal, isso é muito importante para as coisas continuarem fluindo muito bem, cadê aqui, vamos pegar meu GPS essa caverna onde eu tô aqui, eu vou seguir esse rio e tem um lago aqui pra frente aqui ó, tem outra caverna e tem mais um ponto pro lado de lá tem dois pontos e o Kelvin tá vindo lá até não sei porque apareceu aquele ponto rosa de novo é escopeta aquele ponto rosa mas eu tô afim de ir nesse ponto daqui ó, onde tá mais perto de mim então vamos seguindo aí resolvi vir no período não é tão bom esse período que eu tô vindo caminho meio longo quando eu vim pro pico não tava inverno mas eu acho que chegou o inverno porque eu tô com muito frio, cara olha ali minha barra de frio tá na metade isso faz com que minha energia fique muito baixa se eu correr, ela baixa muito e não adianta comer, não adianta tomar pereguedé não adianta tomar eu genético, nada é que eu vou descer por essa cachoeira acho que é melhor do que cair pela encosta é que a água a água não opa, como é que agora ficou perigoso a água não interfere o frio do cara, né eu nessa água no inverno eu tava morto, lascado destruído cadê meu gps, cara eu tenho que acompanhar esse gps 15 gps que é o negócio perder esse mapa do stock olha ali, ó tem que ir pra lá tem que sair dessa montanha e começar a andar pra lá olha o grande lago aí tá geladíssimo pego vocês ouviram? é o barulho do gelo cara, que louco os caras botaram até o barulho o barulho que o gelo faz quando tá congelado embaixo de ti eu fiz isso porque eu já vi pesca mortal no Alasca brincadeira ali é caverna colhi depois não vou agora não vamos correr lá no ponto que porca aí é essa, cara barulheiro sem fim tô chegando aqui, mas parece que eu já tô longe não sei não aparece no mapa menorzinho ali tem gente aqui por perto, cara olha ali, ó aqueles rastejantes idiotas corre, 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 corre como era que seja uma caverna alguma coisa assim porque senão eu tô ferrado matar essa galera ali, ali, ó apareceu virar direto nele ali, ó que bonito ih, meu Deus do céu, cara cheio de gente aqui é uma caverna entra entra, 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 foge, foge é isso aí tem hora que a pessoa tem que ser esperta e ser covarde vou pegar aqui o que que eu pego pegar o isqueirinho e vamos pegar o tô cheio de gesto das pilhas, né vamos pegar o Takap gostei desse Takap aqui, hein bastão atordoante eu tô machando, cara tô meio sem medo já mata os bichos na porrada ô Diabo morcego tem medo vou entrar no vou entrar no a base vem pra cá a morte oh, legal gosto quando é base, cara quando é caverna opa calma aí, vamos primeiro olhar aqui em cima então a caverna é meio chato porque tem muito demônio não tem iluminação na real não posso usar arco nem nada mas quando é complexo isso assim tem uma iluminaçãozinha já ajuda eu tenho cartão dessa biróxica aqui são os mesmos cartões, né são três cartões que tu pega no jogo acho que são os mesmos pra tudo barulheiro, cara meu que barulheiro vamos dar uma explorada aqui primeiro o gelacudo passou em cima de mim primeira cena de ação que eu vejo nesse jogo assim, hein morte, destruição, beleza foi daqui que eu vim pego o isqueirinho aí, meu amigo foi daqui que eu vim então o gelacudo aqui acho que aquele cara que tirou no velho é aquele idiota que me chutou a cara ela me deu uma armada nos olhos quando eu cheguei no jogo malucão lá ele deve ter sabotado toda a ilha ah, vamos pegar o bastão cara, tem um tem um bicho aqui que eu tô escutando respiração ah, meu Deus do céu falei pra ti? não tentava no Takab, será? eu consigo no Takab acertar as pernas dele um, dois e choque um, mais um, mais dois ah, meu Deus, tem outro ali foge, cara foge abre a mochila, acerta vamos jogar o que nele vamos jogar esse aqui esse acertei esse já era será que tem mais armaduras aqui? não tem nada tá 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 vindo o outro lá ih, meu Deus, eu vi escopeta, né, velho tô é bicho tá tá, e tem outro lá vamos fazer um bem bolado aqui esquece mas o tempo correu dois tiros já era vamos fazer um negocinho aqui que eu tenho isso aqui de sobra pá tô com 70 moedas agora o que que faltou? faltou fita MacGyver vamos tocar naquele demônio pronto eu já pego os ih, tem mais um idiota lá ó mas eu não vou gastar munição de espingarda não cara acho que eu vou eu vou na na besta com ele primeiro eu colhi aqui as armaduras e eu tomou um refri tem esses caras complexos aqui meu Deus do céu vamos tomar um refri encher o buchinho de líquido cadê? a garrafinha tá aqui não consigo fazer mais molotov não vamos ver se eu pego a besta e tiro naquele demente missão armou mirou cabecinha isso aqui será que é o morto? pronto tem um lugar ali pra ir ainda uma sala que eu não fui vou pegar o o bucho dele aqui tem outro otário aqui tem que carregar seu essa bicha é muito boa ela só demora pra carregar mas ela dá uma tordoadinha quando bate do cara morreu 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 ai bebês bebê muito chato que bicho é esse cara como filha da mãe bicho é esse aí cara como munição de pepeta tá vamos recolher esse negócio aqui esse idiota eu toco com os pés que vira vira vamos ampliar isso aqui um dois não aquele simbolo é o dois três o x é o quatro cinco seis sete oito tacou o dedo em cima no nove tomara que eu possa ver isso depois porque agora não quero subir de nada também não quero subir de nada vamos passar reto vou botar mais uma armadura aqui um um passo quase cada vez vamos ir devagar mais um quarto pelo jeito está vazio esse chip aqui eu vou poder fazer armadura armadurenta o problema é que não tem pilha né cara mas quando começar a sobrar chip eu vou começar a fazer munição opa munição de escopeta o peixe podre aqui descarto vamos comer esse aqui vamos peixe podre já era quantos pilha eu tenho ainda cinco um caveiroso vamos levar e pra cá tem o que nada era isso estão nesse quarto munições quando eu acho muita munição junto eu penso sempre que eu vivia um demônio do outro lado esqueletos corpos eu sempre acho que eu vivia algum demônio do outro lado tem duas portas abertas aqui vamos ver esse aqui são quartos vazio mais uma chip zera market observation observação de market start build war um construiu uma guerra é isso guarda aí no seu bolso mais um refri cara vamos tomar refri e jaleão bicho porco joga lata fora tão nervoso isso opa que consegui terno decoro colectado rapaz é cataná do jogo tanto aqui essa desgracida então talvez testar ela mais umas comidas secas horrorosas dá uma sede essa comida essa aqui é cataná do jogo já vi muito ela jogando com essa arma muito rápida não sei se vai ser muito boa não mas eu vou tentar usar um pouquinho ela quando der vou chegar chegando aqui lá lá está minha vítima da cataná ela mata rápido mata rápido eu não cheguei abaixadinha se chegasse abaixadinha ele não me dava nenhum golpe e que essa sala aqui olha tem uma câmera ao vivo cara tá preso aí velho aí agora vem essas cores se eu soltar ele deve ter um deve ter um desfecho e se eu não soltar ele tem outro desfecho eu vou soltar vai acolhoso amigo embora a máscara de ouro de zero máscara de ouro ó máscara dourada tá então esse esse complexo que me deu a katana é máscara dourada vamos comer um negócio desse aqui e poder levar o outro cara não sei o que fazer ah tem uma porta aqui jumento nem vi nem vi nem vi ah começou agora vem as cavernas as malditas cavernas da vida não mas esse aqui foi só sentido reto já acabou nada de dificuldade como aí ah tá saí de noite cara espero que é 19 45 tô tremendo que nem para ver vamos tentar descansar um pouco antes que apareça aqueles idiotas para incomodar cara vou botar aqui no chão tentar apertar o soninho da beleza aqui e Deus queira que ele durma profundamente ae maravilha foi pega de volta o que que eu vou usar aqui agora pegar o machadão né olha o Kelvin ai Kelvin meu amigo meu amigo me siga né cara agora agora que tu tá aqui né brother tudo segue antigo estamos te tratando bem por aí né só falta virgenilda tá tem a caverna lá do outro lado agora caverna lá do outro lado a gente foi nesse ponto ali eu não sei tão longe do ponto e tem a caverna do outro lado cara vamos dar um look lá ver como é que tá como é que eu não morro aqui nesse chão pedaçante aqui ó tá fechadinha lacrado vamos dar uma olhadinha de leve porra cara que música é essa música é essa só porque eu abri a caverna as outras vão fazer isso pegar o Skirovski e vamos pegar o bastão né o bastão tá assistindo muito bem o barco lixo aqui já tem gente pra matar aqui ah não é morcegão 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 se a gente pra matar já aqui de cara eu corro e volto morcegão morcegão inscrição na parede o que que significa não sei as pessoas estão ali não sei se deve ter que ir pra cá o diabo toma peguei na surpresa cai deita ui tem muita gente toma mais um toma também toma tu também ah delícia todo mundo enchoquizado o negócio fica girando não levanta ah meu Deus perigoso foi perigoso quando ele faz o samba toma quase acabou com a minha ai tem mais um lá acabou com a minha armadura agora agora eu tenho que cuidar acabou 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 ah meu Deus me deitou me deitou cara me deitou deixa eu tomar isso aqui ai tô com medo só um tantinho de vamos botar isso aqui eu não quero gastar pilha vamos pegar a escopeta o quanto é forte já tá subindo meu nível ali ai meu Deus já tá subindo meia força vamos pegar as armaduras dos caras ai ah cara velho muita gente muita gente qual coisa eu vou pegar acho que o preto essa água o que que é essa água será que tem um um túnel pelo jeito não ah demônio vem aqui vem na água vem aqui na água tu morre se tu vier vem vem olha mais um morreu morreu burrão morreu explode explode ai cabaço tô ligado vocês são fraquinhos na água tá aqui tá água aqui tô eu e lá tá o que eu quero ir então se chegar mais alguém eu corro pra água o diabo bebece vamos pegar a lança lança é muito boa lança e a espada da katana toma 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 dois porradinhas ele já deita toma 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 bem na nuca mais alguém ai eu mato demônios pessoal vocês vêm querer vim com o bebezinho opa de corda de rope é isso mesmo não é nada pra cá rapaz do céu eu tenho que subir uma corda eu nunca subi uma corda nesse jogo é isso mesmo ih tô com o fiofão na mão agora vamo lá cara olha só isso tô chegando num lugar muito sinistro velho muito sinistro o diabo vamos ver se não tem ninguém pra cá calma aí olha lá ó granada granada ou isso aqui um dois três quatro cinco um dois quatro cinco vou jogar uma bomba relógio que eu tô com bastante circuito né vamos lá vamos se eu baixar vamos mirar vamos jogar vamos ir pra trás isso é um vai me pegar matei dois pelo menos e o outro eu vou pegar na no tacape aqui e isso aqui toma tô ligado na tua cara tu vem toma pronto vamos dar uma acelerada tem coisa aqui não eu matei um minha lanterna tá acabando a pilha vamos pegar mais vamos pegar os corpinhos falta duas armaduras só não dá muito cabreiro cara cabreiro mesmo nunca vi essas estruturas de dourado tô vindo ali tô indo pra cá já acelerado aqui senão fica aqui o mês inteiro vai acabar o inverno eu vou estar aqui ainda o diabo ih cara tobogã nem virar a cabecinha que legal no sentido do dourado né pelo jeito é isso o resto me machuquei aqui não não tem pra ver nada cara tem uma liblina e escutei barulho daquele bicho cabeludo lá de duas cabeças ó ó tão ouvindo tá por aqui tem um bicho lá no meio ó vamos atacar um explosivo explosão nele morre 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 morreu morreu e lá tem outro e cara pelo jeito aqui aqui o lugar do ponto do momento hein eu vou botar eu vou botar essa armadura aqui que eu não quero ter surpresa na minha vida vou fazer mais uma bomba pá 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 e como é de duitê catinco mato clica com o bumbum aleski aqui 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 morre, 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 isso, volto bem em cima dele tá, mas ainda tem mais um tô ouvindo aí duas cabeças com essa armadura que eu cara, tá aqui do meu lado, velho o que eu vou fazer com ele? vou ter que ir no choque, hein ver se eu consigo ir no choque com ele choque choque, porrada choque, 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 porrada choque, choque, choque morre, 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 morre Morre, morre. Choque, choque, choque. Morre, 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 morre. Dá um choquinho, mais um choquinho. Morreu, morreu. Eles tiraram três armaduras minhas. Essa parada aqui parece que está sem choque, cara. Vamos ver o que eu tenho aqui para eu colocar uma, duas. Faltou mais uma. Olha isso aqui. Munição. Pilhas. Até que enfim empilha. Difícil empilha nessas cavernas. Tá, para cá eu não explorei ainda. Mas eu também não explorei lá para trás. Que diabo foi isso, cara? Acho que eu devia pegar a escopeta, hein? Agora que eu peguei munição. Vou espinga. Ah, pistola. Qualquer coisa que seja uma arma. Tá, vamos lá. Descendo essa belezinha. Tudo bem que dá para voltar, né? Qualquer coisa eu volto correndo, chorando, gritando. Ainda estou com vontade de pegar a escopeta. Aguaceira. Eu gosto da água quando tem na caverna, cara. Porque eu sei que os bichos não vêm na água. Se eles vêm, eles morrem. Até mais quando tem uma água que nem essa aqui que tu consegue dar uma mergulhada. Aí, ó. Uma mergulhadinha. Eu não posso se perder, né? Maravilha. Oh! 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 Mas o que é isso? Vem que vem. Oh! Oh! Vocês não vêm na água, não? Vem que eu quero te dar um presente. Oi. Oi. Ele ataca. Olha ali. Um já foi. Vamos carregar, né? Ele morreu, será? Vamos ver, vamos ver, cara. Cara, ele não morreu. Eu achei que ele tava nunca mais eu voltar à vida. Meu, vai errar assim lá no caso do diabo, né? Cara, tem três. Errei de novo. Pronto. Ai, senhor. Que bicho é esse, né? Esse bicho é um bicho meio diferente. Vamos pegar o corpinho dele. Ele me tirou duas armaduras. Uma. Que bicho é um astronauta? Ó. Tô ouvindo mais... Aqueles bichos cabeludos, hein? Bichos de duas... Cadê daqui? Corre, 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 corre. Isso é, seu burro. Não, não, não. Morre, 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 morre. Ah, meu Deus. Me tirou tudo. Morre, 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 morre. Como munição? Cadê, cadê? Aí, garoto. Uh, meu Deus. Não faz mais isso comigo. Recarregada. Tem mais alguém aí. Não. É um medo. Aí, ó. Como já diz o poeta, né? Quem tem medo, né, cara? Tô morrendo de medo. Cara, eu contei quatro demônio. Munição de armadura, atordoamento, munição de balote. Só com quatro munição de balote. Vou ter quatro demônio. Vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Voltou uma armadura. Tá? Vamos ver se eu consigo fazer uma bomba. É, só pra deixar pronta, né? Voltou aqui. Circuito, relógio, fio. O que que faltou aqui? Ah, claro, né? Explosivo. Deixar pronta. Minha pilha tá acabando. Tô ficando super preocupado com isso. Tá? Eu tenho... Tem duas pilhas só. Ah, super preocupado, meu balote. Vamos pegar... Vamos pegar pistola aqui, vamos. Mais um astronauta aí, ó. Estranho, né? Astronauta. Isso aqui é uma nave, né, cara? De certo. Coisa de alienígena. Que coisa é essa? Sobe aqui, cara. Armadura dourada. Armadura dourada. O que será, né? Será que é pra repelir os canibais? Botei todas as minhas armas Ainda bem que ela não jogou fora, né? Não sei pra que que serve Vamos continuar, pelo amor de Deus Já tamo Tamo demorando muito isso aqui A caverna é muito grande Não imaginei que ele é tão grande É por isso que tinha esses quatro caras aqui Protegendo, tava protegendo esse lugar aqui Ah, mais uma corda Subiremos, subiremos E adiante, meu Deus Preciso sair muito rápido dessa caverna Vai acabar minha Minha pilha, cara Eu não tô afim de ficar só no isqueiro aqui Meu Deus Mais uma área de Dourado Pra baixar um pouco aqui Que você vai saber o que você vai encontrar, né? Lá, ó Já tô vendo o que eu tô encontrando Aqui Ah, muito boa Muito bom Isso aqui é água Não pode vir, galera Vem aqui Vem aqui Quero ver vocês morrem na água Aqui, ó Bebês, todo mundo Isso, bebê Morre Bebê não morre na água, né? Ui Olha, conseguiu voltar Eles não tão morrendo? Não tô morrendo Oh, bebê, ô, bebê É, tá complicado Vamos partir pra ignorância Morreu, acho que morreu Tem mais um ou dois ainda Bebezinho idiota Ui, como vocês são chatos Mais um delinquente aqui Vem aqui, volta Vem, vem Tá vivo ainda Morreu? Pronto Vamos calpelar a galera aí E rezar pra que não falte muito tempo Meu Deus do céu Vou ficar na escuridão, socorro Corredorzão dourado Tudo indica que o bicho vai pegar Não sei mais o que eu posso fazer Já matei todo mundo que eu podia matar Vamos jogar isso aqui ali Vou jogar bem alto Pegar no meio dos dois Vai pegar, talvez não mate nenhum Um pelo menos foi, né Mas hein, cara Tem mais um aqui Toma, choque na costela Aí Toma Toma, não foge não Toma Toma Cuidado teu corpo Tem por cento de armadura, hein Vem pra aqui Pela parte dourada Segui pra cá E agora vem aquela queda Que eu acho que daí não tem mais volta Ah, não Mais água pra gente Mergulhar Estou pronto Diversão Vamos nessa Que emoção Só não quero ver o capeta atrás de mim Então aí Pra cá, pra cá Eu tô com mais um oxigênio, né Porque esse aqui tá acabando já Ui Capeta Ó Prender as pessoas debaixo d'água Pra que fazer isso Cara, o que que é isso aqui Parece eu esperando Minha vida melhorar Cordas Mais cordas Panos Que é o lugar da corda Moedinha Coda Caralho, velho Uh, final Ah, meu Deus Senhor Onde é que eu tô saindo, né Aonde eu tô saindo? Desliga essa lanterna, cara Desliga essa lanterna Tô indo lá congelado Tá, numa caverna Tá, numa caverna Cavernosa Nossa, eu saí do outro lado do mapa Olha lá a minha casa Eu saí Não dá nem pra ver Não dá nem pra ver onde eu entrei na caverna Olha ali A caverna que eu entrei Tá lá em cima Olha onde é que tá o Kelvin, cara Cara, e é isso aí, galera A gente completou Bastante coisa hoje Com umas O que é a máscara de ouro Olha ali, ó Para ali, ó Máscara de ouro Armadura de ouro Katana O que mais? Nem sei mais o que aconteceu E a gente vai continuando explorando aí O próximo vídeo Provavelmente vamos explorar esse ponto verde e branco aqui Que tá aqui mais perto E depois voltar pra base Que é... Caminho, né? Beleza? Então é isso aí Quero agradecer a vocês por estarem acompanhando o vídeo Vou pedir pra você deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Se você fizer isso Você tá dando um grande apoio pra mim Eu agradeço demais E eu vou ficando por aqui Esse aqui foi Sons of the Forest E até o próximo